Se você clicou nesse vídeo é porque você quer saber sobre o hidraliso, aquele alisante de chuveiro. E é o seguinte, se você está procurando, de uma forma que não tem química, para alisar o cabelo na sua casa, de forma que seja, entre aspas, natural, né? Que seja o menos agressivo possível, é bom que você tome um certo cuidado. Inclusive, é um aviso que eu vou te dar aqui nesse vídeo, se você está buscando alisar o seu cabelo na sua casa, se você está querendo uma progressiva de chuveiro e acabou se interessando no hidraliso. Além disso, claro, esse vídeo aqui também é para falar sobre o hidraliso, tá? Por quê? Porque eu só uso o hidraliso aqui no meu salão de beleza. E, assim, quando eu coloquei lá no meu Instagram aqui, eu troquei o Megaliz, troquei o ProLizer pelo hidraliso, muita gente perguntou por quê, né? Já que eu já, não sei se você sabia, não sei se você já assistiu os vídeos aqui do canal, mas eu usei o Megaliz e o ProLizer aqui no meu salão por muito tempo. E a verdade é que eu parei de usar esses dois e comecei a usar agora o hidraliso. E muita gente me perguntou o porquê que eu troquei, se vale a pena, se ele é melhor, se funciona, se vale a pena você comprar, por exemplo, o hidraliso para você fazer uma progressiva na sua casa, você mesmo aí. Será que alisa de verdade? Será que ele vale a pena? Qual que é, assim, o resultado que eu vejo aqui nas clientes que vêm no salão? Bom, então vamos lá. Eu vou começar esse vídeo aqui falando se vale a pena você usar o hidraliso, se ele realmente consegue alisar o cabelo. Porque a gente sabe que, assim, alisar o cabelo sem químicas mais pesadas, com uma progressiva normal, por exemplo, é um pouco difícil, né? Principalmente se você tem um cabelo mais crespo. E por muito tempo isso foi, assim, uma verdade em toda a mídia, por exemplo, em todas, você entra em qualquer blog, em qualquer tipo de site de notícias, você meio que sabe que paralisar o cabelo tem que ter química pesada. E não é bem isso que acontece. Por quê? Porque hoje em dia, assim, isso era uma verdade lá em 2005, 2010, tá? Hoje em dia, existem, assim, produtos que não têm química pesada, que não agride o cabelo, que não têm nada a ver com essas progressivas que você encontra em qualquer salão. E alisam muito bem e, na verdade, até melhor. Porque eles trabalham com o termoativante muito melhor do que a progressiva normal. Então ele alisa muito mais. Que é o caso do hidraliso e que era o caso do Megaliso e do Prolisar que eu usava, mas especificamente agora sobre o hidraliso. Ou seja, ele alisa o cabelo sem usar química pesada, ao contrário de que toda a mídia fala que não dá para alisar o cabelo sem química pesada. Isso é uma mentira, porque a gente vê, por exemplo, eu, por exemplo, que trabalho com isso, sei que, assim, de 10 pessoas que eu uso o hidraliso, 10 pessoas têm o cabelo alisado, um cabelo mais hidratado, um cabelo macio, um cabelo muito mais, assim, com um aspecto muito mais vivo, muito mais brilhoso do que qualquer outro tipo de química, sendo que o hidraliso, ele não tem química pesada. E, realmente, se você clicou nesse vídeo, porque você está na dúvida se compra ou não, se vale a pena ou não você comprar o hidraliso para você fazer na sua casa, né? Fazer aí, passar no seu cabelo e alisar o cabelo na sua casa. Eu recomendo fortissimamente que você compre, porque vale muito a pena, tá? O hidraliso é um alisante que funciona muito bem, ele alisa muito bem, e, assim, mais do que alisar, tá? Assim, tem clientes aqui no salão, que chegam no salão, por exemplo, que tem o cabelo liso já, não querem o aspecto liso, mas elas querem um aspecto de brilho, um aspecto mais vivo no cabelo. Eu também uso o hidraliso, tá? Porque, além dele alisar, deixar o cabelo muito mais liso, tipo uma progressiva, de chuveiro, de verdade, o hidraliso também deixa com brilho, que deixa com maciez, o cabelo fica muito macio. Sempre tem as pessoas que me mandam, assim, nos directs lá do Instagram. Ah, Marques, é, assim, eu compro o hidraliso ou o megalis, né? E eu respondendo essa pergunta, muito simplesmente, que eu parei de usar o megalis e o proliso, porque eles foram descontinuados. A fabricante simplesmente parou de produzir o megalis e o proliso, tá? Que são as versões anteriores. E o hidraliso é a versão atualizada do megalis e do proliso, é uma versão melhorada, uma versão muito melhor. E, assim, não tem porquê eu não usar, né? Já que parou de fabricar o outro, é o mesmo preço, exatamente o mesmo preço. Esse é meu veredito, tá? Se você tá querendo alisar seu cabelo, seja qual tipo de cabelo for, tá? Pode ser bastante crespo, ondulado, não importa qual tipo for o seu cabelo, o hidraliso funciona super bem. E aqui a morada da história pra você é o seguinte, vale muito a pena, se você tá na dúvida se compra ou não, aqui vai uma opinião de um profissional pra você, vale muito a pena, ok? E tem um cuidado que você precisa tomar, que é o que eu falei pra você no começo do vídeo, quando você for comprar o hidraliso, você precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque o hidraliso, assim como o megalis, assim como o proliso na época foram, eles foram, assim, muito pirateados. Por quê? Porque o hidraliso e aqueles também, o megaliso e o proliso, eles são muito famosos, né? O hidraliso tá ganhando muita força agora, porque é uma versão melhorada, uma versão atualizada, então, assim, tem a gente falsificando o hidraliso, tá? Então, se você tá querendo comprar o hidraliso pra alisar seu cabelo, toma cuidado onde você vai comprar, tá? Por exemplo, se você for no Google lá e colocar comprar hidraliso, né? Hidraliso comprar. Isso é muito prejudicial, porque você provavelmente vai, ou das duas uma, tá? Ou você vai cair ali em algum blog de conversão suspeito, em algum site duvidoso, e pode até acabar tomando um golpe, né? Ou seja, comprando e não recebendo. Isso é difícil de acontecer, mas pode acontecer. O que é mais provável que aconteça, se você ir no Google, é que você vai cair em algum site de anunciante, né? Que fazem anúncios lá no Google. O que acontece quando você clica nesses anúncios, né? Dos anunciantes lá no Google? Você vai pagar mais caro, porque eles, os anunciantes sabem, né? Tem esse macetezinho de que quem pesquisa lá no Google não tem esse hábito de comparar preço entre as lojas, então eles tascam o preço mais caro e sabem que quem pesquisa lá não compara preço mesmo. Então você provavelmente, muito provavelmente, vai acabar pagando mais caro. Fica aí, inclusive, um macete pra você comprar qualquer coisa na internet, tá? Evita comprar de anúncios, porque sempre o preço vai estar mais elevado, tá? Vou pegar o site da fabricante, esse que eu uso pra comprar aqui no meu salão, e eu vou colocar pra você, pra você quer comprar, tá? Eu vou colocar pra você o site da fabricante do Hidraliso fixado lá embaixo no primeiro comentário, tá? E aqui também, debaixo do vídeo, no primeiro link da descrição, tá? Então é muito fácil, você que quer comprar o Hidraliso, tá querendo comprar o Hidraliso agora pra alisar seu cabelo na sua casa, é muito fácil, é só você rolar esse vídeo pra baixo aqui. No primeiro link da descrição do vídeo aqui tem o site da fabricante e fixado no primeiro comentário também tá lá, ok? Só você clicar, aí você já vai direto pro site da fabricante do Hidraliso atualizado que eu uso pra comprar aqui no meu salão, ok? Inclusive, vai uma dica aqui pra você que vai usar o Hidraliso, tá? Que vai aplicar o Hidraliso, é super fácil de aplicar, tá? Não tem segredo, quando você recebe o Hidraliso já tem o manual ali do que você tem que fazer, tá? E quanto tempo você deixa, vai depender do seu tipo de cabelo, ok? E assim, eu tenho uma dica pra você aqui que vai comprar o Hidraliso, que vai usar o Hidraliso para alisar o cabelo, porque o Hidraliso já tem um efeito de hidratar e um efeito de dar brilho, maciez mas vai aqui um truque pra você, tá? Que é o seguinte, você usa óleo de coco no cabelo, tá? Óleo de coco mesmo, natural, tô falando, ok? Você pode comprar no supermercado o óleo de coco extra virgem, tá? Tem que ser o extra virgem porque ele consegue mandar água pra dentro do cabelo pra dentro das mechas, dos fios e isso hidrata muito o cabelo e assim, eu não recomendo que você deixe de um dia pro outro quando você for dormir porque você vai reparar que o cheiro do óleo de coco extra virgem é um pouquinho forte então eu recomendo que você deixe ali por 30 minutos ou seja, você lava o cabelo, normal e você, quando for passar uma máscara ali você passa o óleo de coco deixa uns 30 minutos aí depois você lava, tá? Normalmente como você já faria com qualquer máscara de hidratação quando você faz isso é legal fazer antes e depois de você aplicar o Hidraliso, tá? É legal você fazer isso porque ele amplifica muito mais o efeito de hidratação e de brilho então além de ficar liso vai ficar com um brilho muito legal e com uma sensação de maciez sempre que uma cliente aqui tem muito tempo pra ficar no salão eu sempre tento fazer ali uns 10, 15 minutinhos de óleo de coco hidratação extra virgem mas como você vai estar na sua casa 30 minutos é tranquilo pra você deixar, ok? só uma coisa, tá? já que você chegou até aqui comigo comenta aqui embaixo, tá? comenta aqui embaixo se você já teve alguma experiência com químicas fortes químicas pesadas no seu cabelo, tá? tipo formol as progressivas mais pesadas as definitivas o pessoal gosta muito comenta aqui embaixo, tá? se você já teve essa experiência se foi ruim, se foi bom se você... porque você tá aqui buscando uma solução pra alisar o cabelo de forma que seja... que não tenha química, né? então eu deduzo que você já tenha passado por isso então comenta aqui embaixo vai ser muito legal a gente se interage muitas mulheres também às vezes não comentam porque tem vergonha mas elas leem o seu comentário já se identifica acaba se soltando também e conversa muito legal recomendo que você faça isso e também me fala o porquê que você tá querendo comprar o hidraliso né? se é pra alisar o seu cabelo qual que é o seu tipo de cabelo eu posso te ajudar se você fala qual que é o seu tipo de cabelo eu vou te passar umas dicas ali no próprio comentário e você vai conseguir ampliar os resultados com o hidraliso, ok? aproveita também que você vai comentar e clica no botão gostei desse vídeo, tá? se você clicar no botão gostei é muito interessante porque o YouTube vai entender que esse vídeo aqui ele é muito relevante sobre o hidraliso então ele vai o que ele vai fazer? ele vai recomendar esse vídeo aqui pra outras mulheres que também estão buscando sobre o hidraliso isso é muito bom porque você vai estar ajudando só clica no botão gostei você vai estar ajudando outras mulheres outras pessoas que querem alisar o cabelo que não querem fazer química pesada no cabelo a encontrar esse vídeo aqui e assim como você sanar suas dúvidas sobre o hidraliso, ok? então deixar o gostei é muito importante e não esquece de comentar então é isso ficando por aqui espero que você tenha gostado do vídeo e eu desejo que você consiga alcançar seu objetivo e deixe seu cabelo ainda mais lindo do que ele já é, ok? até mais tchau tchau